Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cascão, hein? Mentira tem perna curta! Ah! Você está fazendo pão de queijo! Eu sabia! Tia! É? Estou! Eu adoro pão de queijo! Adoro! Como você adivinhou? Primeiro eu senti o cheiro de queijo, então fui procurar o papai! E como ele não estava cortando as unhas do pé, eu deduzi que só podia ser pão de queijo! Posso pegar um? Posso! Tá bem! Mas cuidado! Ainda estão quentes! Legal! Você já lavou as mãos? Bem lembrado, querido! Antes de comer, você tem que lavar as mãos, Cascão! Depois você pode pegar um! Mais! Mais! Hihihihihi! E aí? Vai lavar as mãos? E você? Vai lavar os pés? Bolas! Eu não acredito nisso! Eu queria tanto comer aqueles pães de queijo! Mas a mamãe só vai deixar a Ciel lavar as mãos antes! Ou se ela pensar que você lavou as mãos! Nossa! Quem é você? Adivinha! Hum... O espírito dos natais passados? Não, seu coió! Eu sou a sua consciência! Tive uma ideia pra você comer os pães de queijo sem problemas! É só convencer a sua mãe de que lavou as mãos! Mas você não precisa lavar nada! Ei! Isso é trapaça! Eu nunca mentiria pra minha mãe! Ah, é? Lembra aquela vez que você quebrou a vidraça? Você disse que um ovni em forma de bola de capotão tinha atravessado a janela! Mas... mas foi mesmo! Era um ovni enorme e ele veio e... Sei! O caso, Cascão, é que se você não mentir, não vai comer pão de queijo! E daqui a pouco a turma toda vai perceber o cheiro e vai querer comer também! Pense nisso! E... então... não vai sobrar nenhum pra mim! Que pensamento egoísta, Cascão! Quem é você? Eu sou o outro lado da sua consciência! Vim trazer a solução para o seu problema! Legal! Conta aí, vai! Conta! Tome um banho! Sua mãe nunca lhe ensinou que é feio usar palavrões? É sério, Cascão! É a única saída! Pense bem! Se você tomar banho, a sua mãe vai ficar tão contente que vai te dar todos os pães de queijo! Eu gostava mais da outra consciência! E aí, já sei o que fazer! Não vai dar certo, Cascão! Mentira tem perna curta! E então... Nós vamos brincar de quê? De mocinho e bandido, pessoal! Tomem! Peguem os seus lenços! Que bolato! Coloque o lenço sobre o nariz, sim! Um pra você, Magali! Eu não preciso de lenço! Quero ser a donzela que é sequestrada pelo bandidão! Nada disso! Você vai colocar este lenço e tapar esse nariz enorme! Tá bem, tá bem! E um lenço pra você, Mônica! Legal! Pronto! Agora que todo mundo está de lenço... Obrigada, Cascão! Eu estava brezizando disto! Moniquinha, minha vida! O lenço era pra você pôr na cara! Oh! Toma! Pega este outro! Valeu! Certo! Agora que todo mundo está de... Você está de gozação comigo, não está? Cascão! Eu tenho uma pergunta! Diga! Todo mundo aqui vai ser bondido? Não! Eu posso ser o mocinho! Por quê? Porque eu posso sentir o cheiro dos pães de queijo! Ops! Se isso fosse um plano meu, eu julalia que você deu com a língua nos dentes! Por falar em pães de queijo, vocês estão sentindo esse cheiro? Que cheiro? Vem da casa do Cascão! Não! Vamos lá, turma! Ipi! É pra lá, Mônica! Não! Não tem pão de queijo nenhum! Voltem aqui! Mentira, tem perna curta! Eu te disse! Mas o pavio dele é mais curto ainda! Ai, meu Deus! Eu tenho que chegar rápido! Espera, pessoal! Vocês estão enganados! Não tem pão de queijo nenhum! Hã? Viram? Eu falei que não era pão de queijo! Era só o papai cortando as unhas! Então, que tal se vocês voltassem lá pra fora e... Ei, pessoal! Alguém quer pão de queijo? Então, quer dizer que não tem pão de queijo, né? Seu mentiroso! Egoísta! Bom, Cascão! Acabou a brincadeira! Conte a verdade! Diga pra todos que você estava enganando eles o tempo todo! Nada disso, Cascão! Diga pra sua mãe que você lavou as mãos e trace todos os pães de queijo! Não! O que foi, Cascão? Eu confesso! Eu menti pra todo mundo! Eu queria comer os pães de queijo sozinho! E eu não ia lavar as mãos, mãe! Ia mentir pra senhora! Uá! Eu sou um menino muito mal! Ah! O que é isso, Cascão? O importante é que você voltou atrás! É! E se arrebendeu! Isso é tão mágico! Mas ainda tem mais, mãe! Lembra da vidraça quebrada? Não foi um OVNI! Fui eu! Eu já sabia, Cascão! Já? Claro, filho! As pessoas contam umas mentirinhas de vez em quando! Mas isso não quer dizer que elas são más! Sério? Que bom! Porque fui eu também que quebrei o seu vaso chinês! E coloquei o besouro dentro do vestido da Magali! E também trapaceei no jogo de bapho com o Cebolinha! E a cortina da sala caiu porque eu estava brincando de barzã nela! E era eu que xingava a Mônica toda noite atrás do muro da casa dela! E também era eu que soltava a Pum nas reuniões do clubinho! Ufa! Estou bem mais aliviado agora! Ei, pessoal! Que caras são essas? E aquela história de que se pode contar mentiras de vez em quando? De vez em quando, Cascão! Opa! Pode vir! A barra está limpa! Beleza! O nosso plano funcionou direitinho! É isso aí, parceiro! Uaaaaah! Uaaaaah! Uuuuuh! 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 Acho que vou ter um troooooooço! O que está acontecendo, Magali? Vê aquele carrinho de sorvetes ali na frente? Vi! O que tem ele? Ora! Uma porção de sorvetes! Não! Não é isso! O que que tem ele pra te dar esse fonequito? Fonequito? É! Esses cinco minutos! Que cinco minutos? Esse chilique que você teve no começo da história! Olha! Como o que você está tendo agora? É! Bem! Perdi o controle! Sabe o que é, Cebolinha? Não resisto a um carrinho de sorvetes! Ué! Vai lá e compra uns sorvetes! Esse é o problema! Estou... Sem... Dinheiro! Calma! Calma, Magali! Eu compro o sorvete pra você! Jura? É! Mas não exagera! Ainda bem que eu recebi a minha mesada hoje! Quero trinta de chocolate e um de coco! O de coco é pra você! Estou satisfeita! E eu estou duro! Magali! Você! Ah, não! P-Pipoca! Ah! Gá! Pipoca! Calma! Sobraram alguns trocados do sorvete! Você não quer levar o carrinho, filho? Não, obrigado! Cinquenta saquinhos já bastam! Já acabou? Ah! Enquanto vocês ficaram conversando... Mas só foram dois quadrinhos! É que a pipoca estava boa pra cachorro! Cachorro? Cachorro! Ah! Cachorro! Que quente! Fale, Magali! Loxa de bolinhas amalelas é olível! Eu compro um cachorro quente pra você! Só um? Gá! Gledo! Um alcoílis! Eu já volto! Oba! Um leitãozinho! Cachorreminho! Nossa! Tá duro! Parece torreminho! Ela o meu cofrinho! Sua bolinha! Vamos ver os cachorreminha! Vamos ver os cachorros quentes! E por favor não exagere! Eu gostaria de três com mostarda! E dez com ketchup! Eu não exagerei! Podia ter pedido mais com mostarda! Gá! Gá! Ai! Paçoca! Oh, não! Gá! Amendoim! Não acredito! Gá! Pizza! Chega, Magali! Isto já é demais! Chaglês veldilosa não combina! É antiestético! Que é, Cebolinha? Tá pensando que meu xilique é arte moderna? Por favor, Magali! Vamos pra casa! Meu dinheiro acabou! Desculpe, Cebolinha! Se eu puder ajudar em alguma coisa... Gá! Vou ter um... Gó! Gó! Cebolinha! O que aconteceu? Você está tendo um xilique? Gá! Cruzes! Você também quer comer alguma coisa? Foi o dinheiro que você gastou? Gú! Gá! Fala, Cebolinha! Por que o seu xilique? E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Se blasting no Jibilândia do Jibilândia do Listandia do Jibilândia do Jés計en. Caso o Jibilândia do Jério companies Inc.